Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não vai cortar muito a barra não. Certo, a gente vai lá e se ele tiver em casa a gente recolhe ou não? Recolhe, pra que fazer. Aí quando você conseguir aprender ele, tu liga pra cá. Aí sempre ela leva a custão, né? Quando ele tira a Rua Nova Zelheira, ela bica, né? Lá, né? O sistema. Aí o Paulo mostrou pra gente chegar lá porque ele tava bivando. E o último local que eles tinham apelidado foi nessa rua, na Rua 8. É 2160, eu lembrei, né? É 2160, o nome do cara que foi esquecido. Nós fomos lá e não encontramos ninguém. Não encontramos ninguém, mas lá eu sei que mora um doido lá. Nós fomos lá, não. Não, esses dois deles é o seu pai dele lá, velho. Que lá o endereço da mãe dele, não é dele. Foi ele que era afim também. Aquela hora provavelmente era ele também. Era ele. Um moleque franzinho no meio. Ele tirou que dia a tornozeleira, senhora? Que dia que ele tirou a tornozeleira? Que dia foi que ele tirou? Ontem. Ele tirou? Foi. E a senhora sabia que ele tinha tirado? Não, eu. Estava aqui. Não, eu. Entendeu? Não, eu tirou a mão. Aí também. Ele viu as coisas aqui? Ele não sabe o problema que ele se... Não, acho que é de lá. Não, não. Ele veio aqui ontem, hein? Não, não. Não, ele estava aqui. Ele saiu ontem. Só tem uma foto, né? Não, não. Vamos conversar aqui com o policial. E aí, Tavares, agora a força tática, as duas forças táticas do Promora e do C, vão tentar localizar. Já que eles estão andando na motocicleta, fazendo o que, comandante? Eu indico que assalto a Amaral. Hoje, por volta das 13h, 13h30, eles realizaram o primeiro assalto aqui na Rua 12, do Orival. Cinco minutos depois, realizaram mais um na vinda principal, do Orival Parente. E também, baseado no depoimento das vítimas, o Tava Caristo, realizaram agora, há 18 horas, um outro assalto, lá no Tresina Sul. São os mesmos elementos, os três assaltos. Dois, provavelmente, maiores e uma criança, que eles estão utilizando, provavelmente, para sustentar a amicade de abordagem. Eles deixaram, ele tirou a tornozeleira e saiu. A tornozeleira. A tornozeleira é essa daí, né? Tirou a tornozeleira. E agora, ele perdeu todos os benefícios da lei, já que ele tirou a tornozeleira. Vamos informar ao pessoal encarregado, lá, pelo monitoramento dele, lá, no trânsito prisional, para que eles tomem as providências. De maneira alguma, pode tirar essa tornozeleira. E agora, ele perdeu todos os benefícios da lei. A tornozeleira. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti